Eu sou mito, sou tigrão de Itacoa, sou muito mito, comigo o sucesso é garantido, sou tigrão de Itacoa, sou muito mito. Você viu o cara cantando sua música, tigrão? Viu, tigrinho, nossa, que emocionado, o cara tem um echo in the fighter na voz, rapaz. É, tem o que na voz, tigrão? Um echo in the fighter. Olha aí, meu Deus do céu, olha, o Paulinho, conhece o Paulinho Gogó, né, tigrão? Conheço, ele já me convidou pra cantar com ele nos stand-up. É mesmo? Sim, já me convidou. Você já subiu no palco pra cantar com ele? Sim, lá no Rio de Janeiro, lá, já fiz o terror com ele lá na Mangueira. Ah, tá, bom. Tigrão, isso é verdade mesmo ou é... Ô, você tá de paia pra cima de mim? É verdade, eu e ele já subimos na Mangueira, no Salgueiro. Você já subiu na Mangueira, tigrão? Sim, eu e o Paulinho Gogó andando em cima da Mangueira. Ah, tá, subiu na Mangueira. Pisamos no Salgueiro. Ah, então tá bom, então tá bom, só pra saber, né? Não, o Paulinho Gogó tá pedindo pra tocar a música dele aqui, o funk do Treck Treck. Mas sabe quando você fala, meu Deus do céu, vai acabar com a audiência do programa, sabe? Funk do Treck Treck? É, eu toquei esse funk... Eu sei, às vezes eu toco aqui, mas teve uma época que eu toquei muito essa música aqui, viu? É, o funk do Treck Treck, 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 Treck. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... 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 Pro Diógenes, obrigado, viu, Diógenes. É, um abraço aí pra você, tudo de bom. Ele tá trabalhando aqui, ó. Ah, aqui, ó, essa aqui, ó. O Paulinho Gogó, pelo amor de Deus. Mexe tudo, minha nega, pra entrar no buraquinho. Deque, 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 deque. Vai mexendo com o carinho. Deque, 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 deque. Pra entrar no buraquinho. Deque, 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 deque. Vai mexendo com o carinho. Deque, 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 deque. Pra entrar no buraquinho. Olha, Paulinho Gogó e Furacão 2000. Vai levar a loucura. Enfia logo a chave. Enfia logo a chave. Enfia logo a chave no buraco da fechadura. Uou! Deque, deque, deque. É, aliás, ó. Eu retuitei lá o Maurício Manfrino e o Paulinho Gogó. Fala pra ele, ó. Tamo tocando a música, viu? E tá... Fala, tá uma vergonha a sua música. Tá? Pode falar pra ele. Adiguinho, ó. É, Tigrão, ó. Sim, Adiguinho. É, Tigrão, você é um dos maiores artistas do Brasil hoje, né? Sim, graças a Deus. É. Eu ganhei uma nova fã. Ah. E ela é corintiana. Ela é de Satera. A minha dela é Larissa. Uma morena linda, linda. Eu tô mandando um beijo. Agora, deixa eu perguntar. O Alex Coimbra que falou pra ligar pra você, viu, Tigrão? Alex Coimbra? É, é isso mesmo. Olha, muito obrigado, Alex Coimbra. Deixa eu te falar, Tigrão, como é que tá? Como é que tá esse coração aí? Conta pra esse Brasil aí. Ah, o meu coração tá cada vez mais acelerado, né? Porque ontem estourei até agora. O pessoal não para mais de me seguir no Instagram. Milhares e milhares de fãs. Agradeço muito o carinho. E esse coração continua na humildade, viu, galera? É, é muito fã, viu, Tigrão? Olha, o pessoal te adora, viu? Sim, graças a Deus. Fico muito feliz, né? Porque agora são fãs de todo o Brasil. E faltam praticamente menos de uma semana, né? Pra finalizar o curso. Mas vem cá. Você acha que você vai ganhar o DRT, Tigrão? Sim, com certeza. Na verdade, não é ganhar, né? Na verdade, é fazer o mérito de conquistar, né? Não, sim, mas você acha que você vai conseguir? Sim, com certeza. Eu, primeiramente, tenho que ter a fé em Deus e acreditar no meu potencial. E pelo meu esforço, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir conquistar, Digno. Ô, Tigrão, você é tipo o mestre do rádio, sabe? É, o pessoal... O pessoal fala, né, PC, né? Sim, direto. O pessoal fala, né? O pessoal não para, né? O pessoal também gosta, né, Tigrão, de uma bagunça, não é verdade? Eu adoro essa bagunça do rádio. A turma sempre fala, o pessoal fala, Tigrão, você é o gênio do rádio, né? Os ouvintes que falam comigo na madrugada, né? Eles falam, ah, você é o cara, ah, você é o mito do rádio, ah, você abala a audiência na madrugada, curte o seu trabalho. Claro, claro. Nossa, é. Vamos ouvir aqui. O Tigrão tá entregando a paçoca, hein? Subiu na mangueira. Ainda tá querendo colocar o Paulinho Ogona no meio do rolo, cara? Que isso? Clevão aqui de Guarulhos, um grande abraço, meu camarada. Obrigado, um abraço pra você também. Eu não sei qual que é pior, se é o Paulinho ou esse coisa ruim aí, desse Tigrão aí. Não sabe nem falar direito. Ele gosta de chegar ao carnaval só pra ver a mangueira entrar. Depois vai ver a nenê sair. Alô, Tigrão, você é horrível. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Vamos lá. Olha aí, seus cuecas da noite, o que vocês aprontaram, tá vendo? Fica falando de jogo. Diguinho botou o Tigrão no ar, lascou. E ainda por cima subiu na mangueira do Paulo Gogó. E dá-lhe Corinthians. Vai Corinthians! Olha o Diguinho aqui, Roberto. Bicho, me admira eu, cara. Você dizendo amigo, ser amigo do cara e não fala pra ele, velho. Manda ele mudar de profissão, cara. Ele vai se ferrar se ele continuar, Diguinho. Para com isso. Que se ferrar, só se ferra quem não acredita, cara. Para de bobagem. Bom dia, Diguinho. Rafael aqui de São Bernardo. Olha, Diguinho, de verdade. Se liberar o DRT pra esse cara, para o planeta que eu quero descer, pelo amor de Deus. Pode fechar as portas. Daí nós estamos falidos mesmo, viu. Aí eu vou falar pra você que a crise está chegando, viu. Pelo amor de Deus. Abraço. Ô, Tigrão, eu posso fazer um teste com você? Claro, com certeza eu posso. Olha, você então quer dizer que você não foge do teste? Não fujo do teste, não fujo do desafio. Não tenho medo de errar, porque eu sou o Tigrão de Itacoa e estou aqui pra abalar. Olha aí, gente, olha. Tigrão sem medo de errar. Ele é o Tigrão de Itacoa e está aqui pra abalar. Que demais. Oi? Tem um novo empresário. É, quem é seu empresário? João Gautti e Alex Coimbra. Ah, tá. Então eles estão trabalhando. Tigrão, olha, vamos testar. Isso é difícil de fazer, olha. É uma... Aliás, sempre fui muito mal nisso, né, na escola de locução, que é a locução romântica, né. E você... Só um segundo, vamos ouvir. Você, Tigrão, você tem uma sensibilidade diferenciada, né. Tenho aquela sensibilidade que toca o seu coração. Olha, e ainda é jovem, né. Ainda usa adjetivos novos, né, trazendo coisa nova, comunicação. Ô, Tigrão, é o seguinte. Mari de Sorocaba vai casar com o Menotinho, né. Os dois estão namorando e tal. Então, fala um recado. Inventa um recado da Mari de Sorocaba pro Menotinho, vai lá. O Menotinho? É. Olha, Menotinho, sempre sonhei em ter de verdade um amorzinho. E hoje, Menotinho, Eu acredito que você, sim, é de verdade o meu melhor amorzinho. Menotinho, quero te oferecer todo o meu amor e carinho para vivemos juntos dentro do nosso mundo para sempre. Olha, é muito bom, viu, muito bom. É, conseguiu trazer a sensibilidade, a magia e também toda a variação que uma locução romântica necessita. Muito bem. Obrigado, Tigrão, pela oportunidade de mostrar mais uma habilidade para esse meu Brasil. Vamos lá, vamos ver aqui. Meu, vai o amorzinho, o Tigrão, você de bunda de vaca. Tudo pra bosta. Que isso. Que isso, cara? Que absurdo. Ô, Diguinho, boa noite. Fala pro Tigrão cantar o hino do Grêmio e ser azar lento. Quem sabe vai dar um azar amanhã pro Grêmio. Manda ele se catar, esse trouxa. Beijo, Diguinho. Você é ótimo. Mesmo quando você erra, você errou e deu maior sucesso, maior audiência aí. Erra mais com o São Paulo e com o Grêmio, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, querido. Olha, um beijo aí pra você, tá? Tudo de bom. Seu sem vergonha, seu desgraçado, você nunca vai conseguir tirar essa sua carteirinha aí pra ser locutor, seu merda do caramba. Nunca você vai conseguir isso aí. Um lixo que deu, que nem você, tem fé em Deus que você nunca vai conseguir. Você tá perdendo seu tempo com essas suas aulas aí, seu vagabundo. E fala pra esse moleque São Paulino aí comprar uma vestida pra ele, uma sandália, uma sandália, se pintar e se jogar, mais um padrinho no meio da Independência. E vai São Paulo! Uh! Ah, Diguinho. Cheio de comentário, né, Diguinho. Tiguinho era demais, né, cara? Além de tudo, é poeta, ele rima, ele canta. É, tá de parabéns, né, Diguinho. Agora o ibope da rádio subiu mais ainda, né, Diguinho. Ah, claro. Diguinho, esse Tigrão é sem palavras. Bom dia, Tigrinho, Tigrão. Bom dia, Diguinho. É só alegria por ter o Rogério. Você viu o Tigrão ali falando Tigrinho e ajuntando nossos nomes? Olha, Tigrão e Tigrão e Tigrinho. Olha, que legal, que legal. É o novo elenco aí da madrugada. É, logo, logo, hein? Logo, logo. Quero só ver, hein? Quero só ver. Ô, Diguinho, basta já o poeta das estrelas, cara. Agora o Tigrão também fazendo poeta, poesia. Ah, mano, ninguém merece, hein? Obrigado, cara, obrigado. Ei, cheguei, ei, cheguei, Diguinho. Olha, Diguinho, esse sem vergonha, sem vergonha, vagabunda. Eu sei qual a mangueira que ele subiu para cantar. Eu sei, viu? Só se for a mangueira do negão do WhatsApp. Ah, vagabunda, bichana! O safadinho ordinário. Cachorro! Diguinho, bom dia. Fala, esse cara não sabe nem falar, mano. Como você quer ficar sendo jornalista, meu? Para com isso, Diguinho. Você está ficando louco, cara. O cara não sabe nem... Tem logo, logo, um topo por aí desempregado, de primeira classe. Não consegue emprego. Enquanto o maior medo da série eu conseguir, você está ficando louco. Estou na cabeça desses caras aí. Isso vai fora, Diguinho. Tigrão, conta um pouco como você venceu as barreiras da locução. Estão lendo bastante, né? Certo. Eu tinha perdido um pouco o hábito de ler. Certo, certo. E me espelhando, assim, nos grandes comunicadores do rádio, assim como você. Obrigado. Como Anselmo. Obrigado. Marcinha. Sandra Grotten, Correia, né? Legal, né? Só gente que bem, né? Sim, eu cresci me espelhando só nos gênios do rádio, para poder ser um bom locutor. E, claro, né? Acreditando no potencial de voz que Deus me deu, que isso é uma coisa que ninguém tira. É. Sim. O restante a gente vai aprendendo e se dedicando, né? Cada vez mais. Vamos ouvir aqui. Só responde uma coisa para mim aí, Tigrão. Que time você torce mesmo? Ah, tá bom. Só para calar a boca desses... Essas gaivotas que estão falando bosta aí, né? Que time você torce, Tigrão? Corinto. Tigrão é um corintiano roxo, né? Vamos lá. Fala, Diguinho, que é o Rodrigo de Belfo Roxo. Cara, é brincadeira, meu irmão, esse tigrão. Como é que pode, cara? Essa cambada do curso aí é tudo irresponsável. Só pode estar rolando uma grana muito forte ou toba nessa história aí. Que não é possível. O cara não tem talento nenhum. Ele é um bosta. Porra, cantando é uma merda. Fazendo poesia é outra porcaria. Como é que o cara pode ser tão ruim, rapaz? O cara não se destaca em nada de bom, rapaz. Patifaria. Palhaço, rapaz. E fica aí no oportunismo aí, na tosteira, querendo aparecer esse babaca aí. Se vier em Belfo Roxo, vou rachar a linha nas costas desse animal, hein? Vai, Diguinho. Eu vou mandar agora. Vou mandar o caminhão de lixo. Vai para sair. Vai pegar ele, viu? Não é de madrugada, não. Lá para as quatro horas, não. É agora. O lixo tá cheio aí, a rádio. Ai, ai, obrigado. Mais um. Vai lá, mais um. Viu, eu não vou casar com ninguém, não. E não preciso que esse jumento desse tigrão passe recado em meu nome para ninguém, viu? É a Mari de Sorocaba. Ai, 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 tá vendo? Já com frescura. Bem, vamos para a coçadinha, a coçadinha. Vamos lá, galera. Essa é sucesso. Todo mundo tem uma coceira, que provoca nossas mãos, entrar na cueca. E o que posso fazer? Sensação incontrolável, quer essa fazer. Enfim a mão na cueca, pra poder coçar. A coçadinha. É isso aí, galerinha. Todo mundo se coçando e cheirando. Abraço do tigrão. Tigrão, que música maravilhosa. É, essa música, ela é sucesso em todo lugar. A galera está curtindo bastante. E uma música que deu bastante retorno também, indivinho, foi aquele lá, arrumei um burro. Tô morando na roça e arrumei um burro. Ah, essa é sucesso. Sim, aquela, diguinho, diguinho, tô morando na roça. Ah, essa é boa mesmo, essa é boa mesmo. Vamos ouvir. Olha, diguinho, eu queria tanto o WhatsApp dessa Mari de Sorocaba aí, velho, na moral mesmo. É, nós, boa madrugada aí, Mari. Me dá oportunidade de ter seu WhatsApp. Olha, diguinho, boa madrugada. É a Sofia de Itapevi dizendo que o tigrão é mito, sim. Ô, diguinho, eu não sei por que o pessoal pega tanto no pé do tigrão aí, cara. Sensacional aí, ó. Teu fã, tigrão, abraço. Anderson de Santos, diguinho, ó. Tigrão, qual música? Você imita Alcione, né? Eu adoro imitar Alcione. Vamos fazer um show agora em novembro. Você não quer ir fazer as imitações, não, do show? Ah, eu quero, com certeza, diguinho. Aliás, na porta do show, eu vou deixar uma caixa, escrito Tigrão, que é pra todos os ouvintes depositarem 20 reais, que é pra pagar colaboração, que você... Porque você é um artista, meu, você... Pra mim, você é tipo hoje o Ayrton Senna do Brasil, sabe? Tipo, você pra mim, ele tá nível Michael Jackson, Madonna, Prince. Então, assim, é pros ouvintes colaborarem, né? E é pra colaborar, viu? Porque... No próximo show eu vou fazer Pablo Vittar. Você vai... Peraí, Tigrão. No próximo show você vai fazer Pablo Vittar. Sim, Tigrão. Hum... Seu amor me pegou E você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou e tonteou Eu não espero o carnaval para ser vadia Tô todo dia, tô todo dia Eu não espero o carnaval para ser vadia Tô todo dia Tô todo dia Sô todo dia Tô todo dia